MÚSICA No Mayanidau No Mayanidau Dente, dente, dente Me posso meter? Dente, que posso tirar? Dente, 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 que posso tirar? DJ Josi Maggi Bona Foda a peste na tua tela, doce mais novidade pra ti Maduca, ióia, cargabuda, como o ferro já estás a sentir Mondanga, mondanga, mondanga no maia, rebenta com a roda, começa a tampaia E, 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 pá Jorge, mágico, bomba, mambo já pegou Você pra cata, pra cata Está uma coisa da dança, está uma matata, é toque Está uma coisa da dança, está uma matata, é toque Mondanga, mondanga no maia, rebenta, no maia, rebenta Gente, gente, gente Se posso meter, gente, se posso tirar Gente, se posso meter, gente, se posso tirar Gente, gente, gente Você pra cata, pra cata Aí, vai, toma, cheque, toma É isso que tu queres, é isso que tu queres, é isso que tu queres Uou, 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 nossa festa não acaba aqui Não, não, não acaba aqui Não, nossa festa não acaba aqui Não, não, não acaba aqui Me, uma pessoa que tu queres, é isso que a gente A culpa é da Manna, a culpa é da Dadá A culpa é da Sandra, a culpa é da Olga Pé do Gala, confirma, é mi capa, confirma Manassari, confirma, é mudança de clima Isso é só jantar, controla mais tarde Estamos cansados de dança, estamos cansados de toque Mondengue no maia ligar, gente, gente, gente Me posso meter, gente, me posso tirar, gente Me posso meter, gente, me posso tirar DJ Shoshimajiku Gatoba Tira a mão Assim posso meter, assim posso tirar, gente Assim posso meter, gente, assim posso tirar Mondengue tá escordo, tá matado a boca Controla Matheus Mince, a magia da mente As ruas gostam dos nossos mandos Matheus Mince... com as ruas gostam dos seus HEARES OTRA